Oi, amigos! Tudo bem com vocês, gente? Tudo beleza? Tudo certinho? Tudo na paz? Como vocês estão, queridos? Tudo na paz com vocês. Faz tempo que eu não apareço aqui, mas eu estou de volta com a minha gata. Gente, o Diego está de volta depois de um mês, né? Sem gravar comigo. Ele está de volta e hoje o vídeo vai ser, gente, muito legal. Sabe por quê? Porque vai ser um teste, né, amor? É um teste bem bacana. É um teste, gente. É para a gente medir o nosso nível de pobreza. E falar, gente, de pobreza, a gente é pobre mesmo, né? É, amor. Vai falar que você nunca andou com aquele chinelo com um preguinho embaixo, né? Com aquele arame queimado. Vai dar a gente um destaque, sabe, gente? Todo mundo tem em casa aquela sacola, cheia de sacola dentro. Para fazer de quê, gente? Para fazer de lixo, gente. Porque a gente não é obrigado a jogar o saco fora. Então a gente usa de lixeira. É isso aí. Vai falar também que você nunca andou aquela tampinha do iogurte. Gente, eu sempre faço isso, gente. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente faz tudo isso e muito mais. Então você vai fazer o seguinte. Você vai medir com a gente aqui hoje o seu nível de pobreza. Você mede? E coloque a minha recomendada para a gente saber depois. Então vamos lá, gente. Ai, 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 ai. 20 minutos de droga estão na cabeça, gente. Não tem troca melhor do que essa, hein? A do mercado, super nártis. Fala você, gente. Você é mulherada. Você nunca fez uma hidratação e colocou uma touca de plástico? Claro, tem que economizar, né? Essas toucas, esse troço caro. Acho que é 20 reais, 30 reais, sei lá. Para quê? Se tem sacola aí em casa. Para quê? Se tu faz compra e vem sacola, eu não, gente, não tem tratamento melhor do que usar a sacola de plástico. É isso aí. O detergente está acabando. Você acha que eu vou comprar outro? Ah, sabe que dá para colocar um pouquinho de água, né? Isso aqui vai dobrar. Olha só. Botar uma aguinha dá para usar mais uma semana. Dá ruim uma semana. Dá para usar mais um mês. Um mês isso aqui, cara. Vai falar que você nunca colocou água no detergente? Sim. Gente, eu faço isso, jurado, quando eu lavo o bolso. Eu duvido que você nunca fez isso. Eu duvido, cara. É para render, né, gente? Aí a gente faz o quê? A gente suporta água dentro, porque isso não é beijo, tá vendo? E vai falar que não dura um mês isso aí. Um mês, dois meses, um ano todo. Amor! Oi! Leva esse pedaço de bolo para tua mãe, tá bom? Fala para ela, fala para o pote ficar com um pote. Pô, pote colhe? Ué, amor, pote de manteiga. Você nunca fez isso. Tu nunca viu isso. Tua mãe nunca fez isso. Não tem um San Remo, sei lá, que não é o meu nome? Não, é esse mesmo, é o potinho de manteiga, porque se for, pode ficar antes de você devolver. É que pobreza. Ninguém leva os potes da gente, tem que mandar no pote de manteiga mesmo. Tá bom! Cara, quem nunca fez isso? Guardar os potes de manteiga, para depois dar para os outros, se tiver que levar alguma coisa para casa. Porque a pessoa não devolve o que está com ela. Não levou os seus potes em San Remo, né, que tu compra lá com dificuldade. E aí a gente vai do que, gente? Dar no pote de manteiga. Por quê? Porque aí a pessoa não obrigada a te devolver, né? Que isso, coisa feia. Coragem, né? Tem gente, tem coragem. Oi! Moço, me dá um copo de água. Isso aqui é água, minha filha. Tá bom. Pior que eu só tenho água nessa garrafa aqui de refrigerante. Deixa eu dar uma lavadinha no copo ali do requeijão, tá bom? Que eu não costumo comprar muito copo. Que quebra, entendeu? Aí minha esposa é um desastre danada. Deixa cair direto. Aí quebra, entendeu? Então deixa eu lavar o copinho ali. Tá, moço. Garrafa bonita de senhor, hein? Gostei. É, sai para economizar, entendeu? Vai dizer que você nunca pegou a garrafa de refrigerante do alí e tem cheio de água. Eu duvido, eu duvido, duvido que você nunca fez isso. Pegou o copinho de requeijão lá para oferecer água para o seu amigo. Ah, para com isso, cara. Vai comprar um copo de vidro. Tá bom, gente. Chega de exemplo. Porque senão a gente vai ficar se entregando aqui. Porque, olha, eu vou te falar. A gente faz tudo isso. Mas, gente, fazer o que, né, gente? A gente é pobre mesmo, gente. O pobre tá aqui, ó. Tá no sangue, pobreza, tá no sangue. Então a gente tem que fazer essas coisas mesmo. A gente não é rico, né? Aí a gente vai improvisando no dia a dia. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Gente, não esquece de compartilhar o vídeo, tá bom? Compartilha no Grupo da Família, no grupo dos amigos. Do grupo do WhatsApp, qualquer grupo. Compartilha o vídeo, tá? Não esquece, gente, que nós estamos na campanha de... Mil inscritos! Gente, mil inscritos no canal. Então não esquece, gente, de realmente compartilhar. Se você não estiver inscrito, o que você faz? Se inscreve, né, amado? Por favor, pelo amor de Deus, se inscreve aí. Tá vendo que eu escrevo assim, vermelhinho? Aperta esse botãozinho, toque no seu smartphone, no seu iPhone e ó... E você vai estar inscrito no canal e recebendo várias notificações sobre os nossos vídeos. Ou melhor, do vídeo dela, né? Que eu participo só de vez em quando, tá? Tá, gente. Não esquece também de deixar o like, tá bom? Que é muito importante o seu like. Não esquece, gente, de seguir a gente também. A gente vai nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Meu Instagram é Tamara.Lúcia. E o dele é... DiegoAnderline29293 Meu Deus, quanto número, gente? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.